Olá, este é o AB News na semana. Aqui você acompanha as principais novidades do setor automotivo. Confira! Ainda que o faturamento das empresas de autopeças tenha aumentado, a balança comercial segue desequilibrada. As importações superam as exportações e, com isso, o saldo é negativo em mais de 3 bilhões de dólares. Os Estados Unidos permanecem como o maior fornecedor de autopeças para o Brasil. A China aparece em seguida. A GM anunciou um mega recall da Spin que envolve quase todas as unidades fabricadas no Brasil. A convocação afeta 160 mil unidades montadas entre outubro de 2011 e agosto de 2017. Segundo a empresa, o carro tem um defeito técnico que pode causar curto-circuito. A Toyota comemora 5 anos de sua fábrica em Sorocaba, no interior de São Paulo. A unidade é a terceira planta da montadora do Brasil e consumiu 600 milhões de reais em investimentos. Em 2015, a fábrica voltou a receber aporte, desta vez de 1 bilhão de reais, para levar a capacidade produtiva a 108 mil carros por ano. A Cummins aposta em caminhão pesado para reinventar o seu negócio. A fabricante de motores diesel apresentou um protótipo nos Estados Unidos. O modelo elétrico tem peso bruto total de 33 toneladas, mas a autonomia pode ser um problema. O modelo pode rodar no máximo 160 quilômetros a cada carga do pacote de baterias. A empresa admite que a autonomia é curta, mas que pode atender as transportadoras que operam próximas ou em zonas com restrição de emissões e ruídos. Esta edição do Open News da Semana fica por aqui. Não deixe de acompanhar todas as novidades do setor automotivo no nosso portal Automotive Business e em nossas redes sociais, inclusive aqui no YouTube. Até a semana que vem! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho